Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elineide e esse é o primeiro vídeo do meu canal, espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do creme SOS Bomba, esse aqui azul, da Salon Line. Então, eu já utilizei ele umas duas vezes e, enfim, se vocês estiverem escutando alguma zoada no fundo é porque é a zoada dos vizinhos e infelizmente vai sair no vídeo e eu não posso tirar, né, porque eu não tenho microfone, mas enfim. Então, eu utilizei esse creme duas vezes e ele é um creme, assim, uma consistência leve, não é um creme pesado, sabe? E que ele... como é? Eu vou ler o que tem dizendo aqui, o que tem nele, tá? Tem dizendo aqui creme para petear, original, finalização perfeita, hidratação, brilho e muito desembaraço para cabelos ondulados, cacheados, crespos e muito crespos. Comprovado, mais força e menos queda. Whey protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina. Olha, ele é de... 500ml. Não sei se tá focando aqui. 500ml. Então, gente, deixa eu mostrar a consistência dele para vocês. Ele é aqui assim, ó. Ele é um creme não tão consistente, mas também não é um creme tão ralo. Por isso que eu gostei dele. Eu tô no Day After, como vocês podem ver, ó. Eu pintei meu cabelo ontem com ele e ele tá assim. Então, dá pra perceber que ele aguenta o Day After. Quer dizer, é, pelo menos um dia dá pra perceber que meu cabelo ainda tá bem... Ó, como ele define. Meu cabelo tá bem definido e brilhoso. Ele é fácil de aplicar. Desembaraça o cabelo muito bem. Eu gostei muito desse creme. Apesar de eu ter usado só duas vezes, meu cabelo fica leve, não fica pesado. E o Day After ficou... Praticamente meu cabelo tá como... Do mesmo jeito como eu pintei ontem. Pra mim ficou bom. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Comentem aí embaixo o que você achou desse vídeo. Dê sugestões para os próximos vídeos. Que eu vou gravar mais relacionado a cabelo e creme, essas coisas. Finalização. Dê um like, comenta aí embaixo, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!